E o meu não ganha, Thiago? Assim como eu falei sobre as minhas relações aqui, eu acredito que essas relações também fazem você sobreviver aqui dentro do jogo. E analisando isso e essas questões, eu acho que hoje eu vou dar um não ganha pra pouca. Por conta de... a gente até conversou várias vezes sobre o fato dela ter perdido muitas pessoas queridas aqui dentro e que isso, de certa forma, pode acabar acarretando alguma coisa futuramente aqui dentro do jogo. Não, não é por isso, pouca. Eu só tô dizendo que... eu tentei explicar aqui, aí depois se você quiser a gente pode conversar sobre. Mas se você não quiser também tá tudo bem. Tudo bem, tá ótimo. Tá perfeito pra mim. Pra mim, melhor ainda. Que delícia. Tudo de bom. Dá um sorriso pra foto. Foi? Linda a foto, obrigado. Que lindo, eu vou... querer um retrato pra botar na minha casa. Eu sei que você ficou muito bolada comigo ontem, mas assim, não tô querendo me justificar, nem porque... do motivo, nem nada. Mas essa foi só uma impressão que eu tive do momento, assim. Isso não significa que pelo fato das pessoas que você tava junto saíram, que você vai sair. E eu acho que talvez você tenha... Porque não tem nada a ver. É, então eu sei. Eu sei que talvez essa não é a interpretação também que eu queria te passar ali. Sim. Mas o fato de seus amigos terem saído te coloca talvez em mais momentos no risco do paredão. Uma das coisas que mais doeram aqui foi você me ter como uma opção e a Camila acabar indo pra tentar te proteger. Que te bagulou, sim. Então isso foi duas coisas que me doeram muito, porque você não era uma opção pra mim. Eu, muito pelo contrário, a gente está super bem. Só que não dá pra fantasiar na minha cabeça mais uma amizade, uma coisa de que, tipo assim, a gente pode ter amizade, pode, mas vai se votar. Só que eu acabo me magoando muito por estar perto de você, por gostar de você. Então eu tô preferindo me afastar real. Tá bom. Não, e você tem todo o direito e eu também não vou te isentar das coisas que você sentiu em relação ao monstro, ao puxa, nem nada disso. Mas mais pra gente tentar, pelo menos, deixar em panos limpos as coisas. Não, claro. Não vou dizer que eu vou aceitar isso da melhor forma, porque é muito ruim. Mas eu compreendo. Eu achei esse mais confortável pra mim. Tá, tudo bem. Entendeu? Conversei com a Pocah ontem. E foi, e aí? Teve uma coisa que me deixou meio... chateada, assim, porque ela falou que pra ela ficar bem, é melhor que ela se afaste de mim. Ela falou assim, eu prefiro me afastar pra eu ficar bem e ser uma boa adversária aqui dentro pra você. Eu entendi o que ela quis dizer, porque ela já conversou comigo, que às vezes ela cria uma expectativa de que ou tá ocupando um espaço na vida daquela pessoa e aí depois ela se frustra. Eu sei, amiga, mas ela, por exemplo, não é uma pessoa que nunca me fez mal. A presença dela nunca me fez mal, mas a minha presença faz maus pra ela agora. Mas não é a sua presença, especificamente. É a minha presença, amiga, sim. Eu também, eu tô sendo extremamente sincera. Eu acho que pra mim ter uma relação com uma pessoa que eu sei que vota em mim, não é natural. Eu vou me sentir mal, vou me sentir incomodada. Eu sei. Tudo bem. Uma pessoa que vota em você, que pode te puxar pra um paredão e tal. Mas aí você vai, tipo, deixar de manter uma relação com a pessoa? Eu tô falando, né? Eu talvez faria isso, me afastaria. Talvez não... Vai se afastar como? De talvez o ambiente não falar nada? Não, não acho que isso. É o que tá acontecendo. Então é um afastamento? Beleza, é um afastamento. Mas também não precisa me ignorar, tá ligado? Então, tipo assim... É o que eu tô falando, eu entendo tantas sintomasidades. Eu também não vou insistir. Também se não quer, eu também não vou insistir. Mas eu, particularmente, não vou me privar dos espaços dessa casa e desses últimos 20 dias, só porque a minha presença a incomoda. Porque se a minha presença a incomoda, ela que sai.